Familiares e amigos do jovem de 20 anos que precisou ter o braço amputado após um acidente com um brinquedo em um parque, no bairro de Cajazeiras, aqui em Salvador, fizeram hoje um protesto para pedir justiça. No final da manhã, a polícia técnica esteve no local para continuar a perícia. Amigos e familiares se reuniram no campo da Pronaica, em Cajazeiras 10, para pedir por justiça. Ontem eu conversei com ele, ele falou assim, mãe, olha como eu estou. Mãe, e agora eu? E agora, mãe? E meus sonhos? E minha vida? Pô, mãe, eu prefiro morrer. Eu disse, não, filho, não prefira isso, não. Mãe, não se preocupe, meu filho, que sua mãe, amanhã, vai em busca de uma resposta por você. Andrei Peroba, de 20 anos, foi no último dia 15, no parque de diversões, na companhia da irmã e de uma vizinha, quando parte de um dos brinquedos quebrou e caiu em cima do braço dele. Não esperava que ela chegasse, não esperava que ela rola. Andrei foi levado às pressas para o Hospital Geral do Estado com um quadro de saúde grave. Ele precisou ter o braço amputado. Quando eu cheguei no hospital ontem, foi que ele deu para o psique, eu entrei também. E aí ele falava assim, meu braço, meu braço, gritava desesperadamente, desesperadamente mesmo. E nós estamos aqui, né, família, para fazer justiça por Andrei. Até o momento, a polícia civil ouviu testemunhas e também mandou interditar o local para a realização de perícia. O dono do parque e o responsável pelos brinquedos já foram localizados e podem responder criminalmente por lesão corporal gravíssima. O tipo penal já foi mudado de lesão corporal grave para gravíssima a partir de nossa reunião com a autoridade policial, com a delegada. E também já conseguimos todas as qualificações, todas as informações dos dois donos, dos dois responsáveis, quais sejam o dono do parque e o dono do brinquedo. Ainda, segundo os advogados da família, casos suspeitos sejam condenados, podem pagar de dois a oito anos de prisão. Andressa, tia de Andrei, afirma que mesmo interditado, alguém teria entrado no parque e mexido na estrutura do equipamento para dificultar as investigações da polícia. Eles realmente sintem entrar no parque, nós temos imagem de eles entrando, os donos entrando no parque. E possivelmente, com certeza, eu estou em plena certeza que foram eles que mexeram no brinquedo para vir dificultar o processo da perícia. Hoje, no final da manhã, agentes do departamento de polícia técnica estiveram no parque para dar continuidade à perícia. Além de Andrei, outras duas pessoas também ficaram feridas. A irmã dele, Andréia Peroba, de 17 anos, teve ferimentos no olho e no ombro. E uma jovem, que não teve a identidade revelada, levou pontos no braço. Onde foi visitar Andrei, eu saí de lá com estado de chorando, de ver meu sobrinho daquele jeito, sem poder fazer nada, porque ele já foi, não tem mais jeito. Se a gente pudesse, né, desse braço de Andrei de volta, isso é tão bom, né, mas não pode mais, né. Agora, que nem queremos ver justiça, justiça, porque não pode fazer mais nada.